E aí, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez aqui com você. Ainda à noite, porque eu já te avisei que eu tô gravando realmente tudo em uma sequência e aproveitando, porque tá corrido por aqui, acredito que por aí também. Mas hoje, quarta-feira, ele é o dia que antecede a quinta-feira. Lógico, né? E o que acontece na quinta? Fica comigo aí que a gente vai falar um pouquinho. Bom, antes de mais nada e como sempre, comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir. Coloca aí qual a sua expectativa com a Black Friday, em quais canais que você tá fazendo Black Friday. Como é que foi o seu começo da semana? Eu quero saber isso daí, então deixa aqui pra mim, tá? Mas falando um pouquinho da quarta-feira, ela é muito importante porque ela antecede a quinta-feira, que é onde as ações de Black Friday normalmente começam a acontecer no período da noite. Então no período da noite a gente já começa a ter vendas entrando, a gente já começa a sentir ali um pico de vendas. Isso entra um pouquinho pelo começo da madrugada de sexta-feira, tá? Então é muito importante na quarta-feira revisar os planos, repassar com a galera, falar com o seu time, repassar o que vai acontecer, repassar em quais situações que cada um deve agir, pra que você não tenha surpresas nessa Black Friday, tá? Siga o seu plano, não tem desespero, não tem medo. Se for a tua primeira Black Friday, faça bem feito o que você já sabe fazer, que é entregar as suas vendas. Execute o que você pensou, chegue no seu objetivo, vamos pra cima e como eu te falei, vai ser curtinho, porque eu quero só saber como tá sendo a sua Black Friday. Bora que amanhã começa pra valer. Vambora! 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 Obrigado.